E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Fazer Escola. Eu me chamo Adair Luiz e hoje iremos fazer mais uma correção da prova de ENCEJ de 2019. Essa é bem tranquila, pessoal, porque aqui nós temos uma questão de multiplicação. Só isso. Vem comigo. Questão 37. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção brasileira de café no segundo semestre de 2014 foi estimada em 47 milhões de sacas e 60 quilos cada uma. A produção brasileira de café em milhão de quilogramas, segundo a estimativa, ele quer saber em milhão de quilogramas. Gente, 47 milhões vezes 60. Eu não vou fazer a multiplicação de 47 milhões e 60. Eu vou fazer de 47, porque já está em milhões. E eu quero saber em milhões de quilogramas. Então, se eu multiplicar 47, que gera a quantidade em milhões de sacas, por 60, eu já vou ter o resultado, que vai ser o seguinte. 60 quilos vezes 47. Multiplicação, galera. E aqui é tranquilinho, a gente vai utilizar a nossa tabuada metal. Porque, vejam só, começaremos com 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6 dá 42. Coloca a unidade aqui. Subiria o 4, mas o 4 é para frente. Então, 42. Coloca o maizinho aqui, galera, que agora a gente vai fazer a multiplicação da dezena. O número 4. 4 vezes 0 dá 0. E 4 vezes 6 dá 24. Beleza. 4 embaixo. E o 2 vai à sua esquerda. Gente, multiplicamos tudo. Só fazer a adição agora. 0 mais nada dá 0. 2 mais 0 dá 2. 4 mais 4 dá 8. E 2 mais nada dá 2. Então, nós temos 2.820 milhão de quilogramas. Que é o que nós temos aqui, ó. Na alternativa B. Galera, super tranquilo aqui. Era só fazer uma multiplicação. Vocês podem reparar que essa prova aqui, ó. Vocês vão tirar de letra. Tem muita coisa bem suave para vocês poderem resolver. E obrigado por assistirem mais esse vídeo. E aguardo todos para os próximos. Tchau, tchau.